Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Ake, essa série de Dinamarca Diplomática. Vamos fazer a coalição contra Dinamarca. É... é isso. A brincadeira do jogo é essa. Ou você tem uma coalição, ou você não é nada. Você não é ninguém. Esse. What's up, dude? Garon Clay Lothian. Onde fica Lothian? Lothian. Aqui? Lothian, aqui. Interessante. Em algum momento eu vou atacar a Inglaterra. Não vai ser hoje, mas em algum momento eu vou. A minha relação com o Bruce Nooy, que está positiva, vou tirar isso aqui. Não quero essa aliança com... esse Royal Marriage com você. Hum... Não sei o que eu ganhei. Vou melhorar a minha relação com a Bohemia. Vamos escrever. Como vão as coisas aí com você? Poderia trabalhar na minha relação diplomática com você também, né? Seria ruim, não. Será a comunidade em Muscavi? Sim, por que não? Pode passar. 1.54 Ducatos mensais. Menos do que eu queria. Preciso de mais dinheiro. Tenho dois fortes ativos. Um hambúrguer e outro em neva. Esse de hambúrguer eu posso desativar. Por que eu ainda não desativei ele? Tenho plenos guardas aqui para proteger isso forte. Posso pegar mais tecnologia administrativa. Seria interessante ganhar eficiência na produção. Hum... Isso me daria dinheiro. Ou eu posso pegar a minha ideia. Por enquanto eu não vou pegar nada. Essa é a verdade. Seria de ter mais um cara nível 1 aqui. Seria interessante isso. Temos quatro diplomatas. Seria bem interessante. Sou quase na minha tecnologia militar também. Tecnologia militar é sempre muito bem-vinda. Riga, what's up, man? Eu estava observando aqui, entre um vídeo e outro, que a Pomerânia, ela deixou de fazer parte do Império Romano. Tenho quase certeza que ela fazia no início. E seria uma ótima hora de tentar fazer algum tipo de amizade com a Pomerânia aqui. Seria bem interessante. Bem interessante mesmo. Conseguir vassalizar a Pomerânia seria sensacional. Mas eu preciso de slots. Por enquanto eu não quero me desfazer de nenhuma das minhas alianças. Acho que todas as minhas alianças fazem muito sentido aqui. Talvez eu poderia desfazer dessa aliança com a Apolônia. Que... De alguma forma... Ah. I don't know. I don't know. Preciso da minha tecnologia militar. Não quero ficar atrás. Você vem pra cá. Tenho espaço pra mais um... Dois regimentos, na verdade. Vou seis, quinze, quatro, nove... Dez agora. Eu quero mais infantarias agora. Ok? Mais duas infantarias. Eu preciso de barcos. Caravelas... Isso. Preciso de caravelas. Vinte volt. Ponto setenta e seis. Ducados mensais apenas. Posso pegar missões. Converter neva ao catolicismo. Estou tentando. Eu juro que eu estou tentando. Cinco ponto um. John West aqui ainda. Não estou em guerra. Então acho que isso aqui não vai estourar. Mas... Vira as dúvidas. Nove de tecnologia diplomática. Nove de tecnologia diplomática. Vamos... Vamos o quê? O contrato de paz com a Escócia acabou. Legal. Vamos pegar essa tecnologia aqui de uma vez por todas. Temos... Unidades novas? Na verdade temos. Quero... Quero isso aqui. Pedreiros. E lá tem Knights. Legal. Você eu já deveria ter trocado e não reparei. Dois, 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 um, dois, 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 um, um. Ou dois, dois, um. Ofensivo acima de tudo. Vou pegar isso aqui porque em algum momento a gente pode acabar sendo pegos em uma tentativa defensiva. Suplique limite de hambúrguer é quanto? 42, holy crap estamos em quinto no rank militar me agrada quinto no rank administrativo também estamos fazendo bem pouco dinheiro agora o que é? só porque ficamos no nosso limite é isso? acho que sim acho que é exatamente isso porque não gastamos dinheiro com mais nada e aí pessoal que tal começar a deixar a coalição? não é legal, não? muito desnecessário toda essa raiva em relação a mim vamos chamar esse cara aqui vamos deixar o cara de Colombo Hesse como você está? Colombo não estou trabalhando Medelberg Medelberg ainda está bem chateado comigo Munster Trier quem mais? Usburgo talvez Usburgo já está positivo não deveria estar me odiando mais vamos com o Medelberg então melhor a minha relação diplomática com você quem sabe você canse de me odiar vamos perdendo dinheiro de alguma forma de alguma forma misteriosa que só Deus sabe menos 10% de National Tax ou perder uma instabilidade pode ser nenhuma não gostaria de nenhuma estou perdendo dinheiro graças a minha instabilidade negativa minha instabilidade neutra zerada poderia melhorar um pouco minha instabilidade dá vontade na verdade considero um Glend Fleet ter Heavy Ships 20 não não com certeza não 20 Heavy Ships não é para para qualquer um eu preciso melhorar minha instabilidade ou eu posso tentar diminuir um pouco a minha inflação aqui isso também melhoraria as coisas aqui ou eu posso tentar para ter mais um divisor ou eu posso aumentar a minha tecnologia vamos com a tecnologia eu vou aumentar a produção e eu acho que isso vai ser o suficiente para colocarmos nos colocar positivo novamente qual é o melhor de Moscav não falando em Moscav Moscav você me ama ainda Borremia Borremia não me ama mas está quase no máximo França eu preciso que essa coalição militar desapareça meu Deus que jogo travado vamos colocar aqui na velocidade 4 tentar desfazer dessa coalição militar aqui o mais rápido possível com o Long não chegou ao limite vamos ver mais uma aqui Trier Wolfsburg quem estou trabalhando você melhorar a relação diplomática com você e Macleburg resolve entrar na coalição militar ah já tem pouca pessoa ali eu vou eu vou entrar então acho que faz sentido acho que faz muito sentido isso eu estou bem próximo da França poder me ajudar novamente nas minhas guerras estou com muito medo dessa coalição militar estourar eu sinceramente não sei como isso é possível não não faz sentido nenhum na minha cabeça por que a coalição militar aumenta ao invés de diminuir expansão agressiva 54 vamos olhar isso aqui a França que eu entro em uma guerra com elas contra Genoa que é aliado com a Hungria que é aliado com a Lituânia e que é aliado com a Siena eu tenho um claim aqui com a Lituânia eu não vejo por que não aceitar isso aqui não tem problema nenhum em aceitar essa guerra só não queria perder dinheiros soltar de paz com o Riga acabou vou ter que ativar esse forte aqui dar algum trabalho para eles finalmente estão saindo das malditas coalições militares holy crap acho que se eu não ajudar a França a coisa pode desandar aqui um pouquinho não peça acesso militar aqui tome me somente me provavelmente eles quebraram as barreiras e destruíram toda a minha esperança malditos franceses França eu não queria te contar não mas tem uns exércitos meio estranhos aqui que você podia dar um jeito sou o único aliado que está te ajudando eu lembro em Suécia também você só chamou a mim mas alguém saiu da coalição militar legal normalmente começaram a sair da coalição militar minha relação com a França está ao máximo ok vai ao Marys da Polônia não eu vou começar a trabalhar em em claims aqui nessa região eu quero Munster publicar claim em Munster acho que essas províncias aqui seriam melhor do que atacar a Inglaterra diretamente agora primeiramente Munster indicate claim Munster ok isso aí acho que eu preciso aumentar um pouquinho a minha estabilidade aqui voltar a ficar positivo vamos lá ok deixou positivo aqui que me deixa feliz triste pelos pontos administrativos feliz Lituânia Máscove está atacando a Lituânia é isso Máscove assim não cara assim você deixa a Lituânia passar holy crap ok França está sendo bloqueada e bem bloqueada aqui por baixo hum bom não tem como esses caras derrotarem a França isso é o que eu acho pelo menos a hegemonia francesa aqui é muito grande nos exércitos meleborn que finalmente saiu finalmente o pessoal está deixando a coalição militar isso me deixa feliz isso me deixa bem feliz vamos fazendo os ducatos mensais que me deixa feliz também estamos perdendo inflação beleza estamos quase prontos para as próximas guerras o próximo cara que eu vou tomar com certeza vai ser Bremen por enquanto não por enquanto eu vou atacar a Inglaterra porque atacar o pessoal aqui do Império Romano eles não ficam muito felizes com isso vamos retornar a esses diplomatas com um diplomata eu vou manter as relações ao máximo com os meus aliados o outro diplomata eu vou fabricar um claim aqui em Uster aqui não já tem um claim aqui na Inglaterra esse lugar aqui não tem forte também não tem forte na verdade aqui tem forte ok são farmlands aqui aqui são muds cumbria tem alguma missão interessante late money then trade nada interessante os eleitores Bavaria ah Bavaria agora é o novo imperador legal 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 bem interessante isso Bavaria poderia o militar da Bavaria agora ficou bem grande vamos dar uma olhada Bavaria 31 de limite 12.5 porque você é o líder do Império Romano Interessante isso bem interessante e a Bavaria eu acho que ela não gosta muito de Bohemia pelo menos não costuma gostar que eles não é isso eles tem Bohemia como rivais Bohemia por outro lado não tem a Bavaria Bohemia é tranquilo fala Bavaria se você me odeia tudo bem eu estou tranquilo em relação a você que é o nosso diplomata de volta eu não vejo como Muscovy vai segurar essa guerra aqui contra contra Muscovy Georgia não sei como Muscovy pretende ganhar essa guerra aqui contra a Lituânia perder 50 pontos militares só perder 10 prestígio vamos perder os prestígio porque não a ordem teutônica está ajudando a Lituânia então na verdade Muscovy está em guerra contra Lituânia Genoa e ordem teutônica e ordem livoniana não tem como suicídio completo suicídio de Muscovy aqui o legal é que a Lituânia vai começar a gastar bastante manpower com essa brincadeira com seus aliados Livoniana Teutônica Genoa completo suicídio isso aqui não tem como eles ganharem isso aqui vai defender aqui eles vão chegar a tempo e você se deu mal pode se retirar se retire ficaram alguns exércitos aqui 9 com 6 15 com 2 17 meu Deus a Lituânia está muito forte muito forte mesmo ok clamamos alguma coisa aqui que me deixa feliz eu quero clamar em Konoct agora se conseguisse conquistar toda essa ilha aqui eu já seria um homem bem feliz 5 10 13 11 ok Riga perdemos o Carlos Belli contra Riga está ok Riga segue firme e forte aqui resistindo incrivelmente vamos dar uma olhada aqui no poderio da Lituânia posso que ela está perdendo bastante Manpower para essa brincadeira Lituânia para cima 31 o limite dela é 44 é um limite muito grande holy crap ok a França fez paz com Siena está ok ela vai tirar um por um cada um dos ok cada um dos dos inimigos aqui e ela vai conquistar mais alguns territórios legal vou fazer uma pequena pausa voltarei no próximo vídeo com Dinamarca diplomática muito obrigado por me assistir espero vê-los em breve tchau 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 tchau